Laguevar bastante, vai tentar pressionar bastante É, se ele jogar que nem jogo de Wraith, já tô ligado É só pegar uma dupla no começo, que eu acho que garante um game Mesmo com ATZ rápido Boa sorte, guys Ahn, 84 eu tô É, 20 Ping normal É, 7, corrupt 9 Eu já vou lá pro 9, tá Vou subir 6 Esse é 6 Corrupt 4 tá, barra 7 Ela tá literalmente no 5, parece que vai 6 ou 9 Olhou, 9 Meteu o pé Não passei ainda Ele tá no 6 Tô chegando Tá, nice, já passou um Ahn, tá indo pro meio do mapa Esse pé me viu na torta Não vi, eu tenho 4 Tenho 3 Vou pegar o game do 6 e 5 ali de novo Talvez me ache no 4 Sprintei pro 9 e vou pegar o 6 e 5 Um caveiro Vou pegar 3 Fiquei no 4 Apertei 3 Vou manter no 1 e 4, tá Uhum Uhum TG é importante, tá Qualquer coisa mexe caixa Tá Ele tá capaz Ele tá capaz de quebrar o pallet do Dread Apareceu pra mim Tá Dissolution? Aham Apareceu na minha tela Ele tá no enganchar mais pro meio Tá Se tancar sai? Tancar eu sai Não sai Não sai Não sai? Eu vou salvar insta do ninja Ficou 95 Eu vou ficar aqui pra pegar insta Tem um kit se ele vem Mano Que que lagou tanto quando eu salvei o ninja Não esquece de dar call de cair Tá Tô indo pra check, eu aviso quando cair Vou ficar no game próximo do ninja Vou pegar 9 D.D.H. Nigue check Cara eu vou pegar o Você droppou a check já? Dropei Peguei 9 Ele giveou o ninja, tá Não, chutou meu gen, chutou meu gen, chutou meu gen Foi o ninja de novo Tô check ainda Quebrou Tô tendo que ir pra 1 Tô tendo que ir pra 1 ó Só vai né Eu vou dar call quando eu cair Vou cair agora Quer morrer palest? Ele errou, ele errou o phase Ele errou o phase, conseguiu ganhar mais tempo aqui Ah não, deu pra morrer palest? Cara eu tô avançando 3 aqui Quanto eu atacar velho? 4-7 Você vai ficar pro save? Ninja que protection você tem? Hummm Tenho mais nada Acabou perdi meu DL Só DH Vai ficar pro save do ninja, tá? Vou enganchar pro 3 Ok Tem gen no 1 ninja? Ah, não lembro Tem no rede 1 eu acho 940 Eu tô gen do 3 Tem phase Phase em mim, 7 Tá bom ninja Acho que eu tô meio gen Ninja talvez você consegue fugir com o guardian Você consegue sumir com o guardian Eu acho Vou tentar, vou tentar Tá botando pelo meio 89 Ahn, tem no 6 ninja Ah, ele me viu correndo no fundo 6 Comigo No 3 Quer morrer pallet? Foi na pallet do 3 Cai e fala Vou cair Vou cair, vou cair Vou cair agora Pegou Não sei se tem range Não Você não apontou Tá muito longe Tá muito longe É bad, vale o meu Só save, relaxa Ainda tem jogo Acabem se cometi min na check, tá? Tá, eu tô indo pro Serginho do 3 Passando pelo 6 P7 Nice Não tem em fudelo Tá comigo o check Ele tá... sim Peguei um aqui Um relé, ó Não vou conseguir pegar esse gen agora, vande Cadê ele? Tá no gen? Tá comigo o check ainda Vai fazer em mim talvez aqui? Vou fazer o seguinte Eu vou pegar a tower Pra não perder tempo Beleza Fez na check, tá? Não tem em fudê Nice Tem gen tower também, tá? Sim, tem gen tower agora O Seri tá fazendo Tá, ele veio em mim no 1 No 1? Eu vou pegar a 3, tá? Acho que eu to meu gen do 1 Tá indo com 7 full Comitou? Isso Aham Tô gen do 3 Tá comigo aqui Valet, tá na ativa do 4 Tô mitando Tá no 3 Tá no 3 Tá no 3 Comigo não te falta o 4 Não tem em Fez o 3 Fez o 3 Fez o 3 40 man Vai chutar o 3 Vou a 9 direto, tá? Tá, peguei um Ele chutou 3 Não tem em fudêlo aí Consegue dar calça Ele vinha aqui? Não tem em fudêlo Ele tá no 3 ainda Tá no 3 Tá, save. 60.000. Ele tá me procurando 3. Ahn, cura artbit 3 ainda. Não tem fudeiro, tá? Artbit 3, tá andando no 3. Phase, phase. Talvez 1. Preleve. Vem me. Tenta negar hit, caveira. Eu popo aqui e a gente força 3. Comigo not fall. Peguei 3 de volta. Comigo not fall. Play foi essa, mano. Eu vou 3 com o vang. Talvez ele give o claveiro. Tô aqui pro reset, vou save. Tem que avisar, tem que avisar antes. Ai, fiam mal. Esqueci que ele chanchtou. Onde ele vai relocar? 4, né? No meio do mapa. Fockepins tá save. Fechou, eu vou só stealthar 3, mano. Vou esperar você salvar e segurar. Ele vai relocar pro art do 3, cara. Cara, eu saio... Não. Consigo salvar com o BT, mano. Eu sou o BT também. Ah, tá aí, tá? Tá aí já? É, tá olhando. Eu vou pegar 3 direto. Eu vou pegar 3 direto. Eu vou pegar o polit pra ver. Ah, quem que eu desce? Eu tenho sprint, tá? Eu sou o 10. Ele hitou 27 Quer comentar o caveira? Morre palha Ajuda o seri É isso, isso é perfeito FaZe em mim FaZe 3 Reseta o caveira aqui FaZe 3, vou dar W9 FaZe acho que em 1000, cai o 9 Não cai o 9 Ah, eu vou cair na tower Eu não consigo esse vault Vou cair Ahn, esvugou, tá? Ou vai quebrar a porta, quebrou a porta Caveira, nega info, a gente tem que sincronizar isso Assim, quando ele estiver perto, nega Tentar me pôr o mais próximo possível Mesmo gancho do caveira Tá A gente tem que sincronizar essa porra Senão não vai sair Tá indo pra 1 Caveira, eu acho que ele não vai sair daqui Até ver o caveira no 1, mano Vai fazer no 1, caveira Vai fazer no 1, vai fazer no 1 Ahn O caveira vai fazer no 1 Ele tem que ir lá se o caveira ficar lá, mano Se ele ir lá, você sova Só não toma hit Ele viu o caveira lá, mas tá acampando Quanto tá 1? Só pra ele entender o que eu tenho que fazer 10% To Ele vai garantir meu struggle, eu acho, mano Eu pegando struggle, ele vai pro caveira A gente quer ser a play dele 10,60 eu vou me tapo isso Cara, eu tenho sprint Se ele trollar um pouquinho, eu consigo ele salvar talvez 30 Eu não vou conseguir, caveira Não, não, espera ele pro caveira, mano Talvez ele venha pra mim pra tirar o caveira dele O que é isso? 1 Eu vou me curar, você tá com a mitana Eu vou me curar, pega lá de dentro Eu vou me curar, pega lá de dentro Eu vou me curar, pega lá de dentro Caveira, eu pego um 1 sem rotação na 7, beleza? Ele tá vendo em mim Aham, fez, não tem Não é em mim, tá Cliquei no G Ah, tá 60 Tá voltando aqui Não sei por onde Pega de volta, caveira Ah, a gente tava aqui Chutou Eu vou pegar 3, tá? Eu tomo, Hit Ele vai voltar É, ele vai voltar Tô fazendo 3 Tá voltando Chega aí, eu te curio Ah, vocês vão resetar? Ok Sim Tá pré-livre Me viu dando pré-livre pro 9, tá? Se ele não conseguir esse Hit, é muito perfeito, mano Fez em mim no 9 Tá, bora insta Que? Tá, tem no Tower com ele Ele vê a gente passando, tá? Talvez ele te give Ahn, tá comentando Vou usar a Hit na Tower, velho Aí, faz Acho que ele vai comentar full Aham Fez, vou cair Cair daqui uns 3 segundos Eu caí fundo 9, mano Ele demora bastante pra me enganchar, cara Ah, mesmo assim A gente tá 30, mano A gente morreu Se quiser pegar o 3, ele vai parar Esse aqui tu é flash, mano Vou lá Eu vou tentar jogar negando maizinho pra ver Dá pra gente jogar pelo meu escape, mano Sim Dá 70 Tá, eu vou ficar fundo 2 pra ver Não consigo passar deles Não consigo passar deles, olha esse trilhinho, velho Ele me viu na Tio, ó Tá Chegou aqui também Cara, tipo Eu vou cair no 7 Tipo Se tu quiser sumir eu morro de vendedor Tá comentando? Tô aproximando pro gente Tá Cê vai me errar cê agora Tenta sumir Eu ia tentar chegar perto do 7 Onde cê tava Na telinha, tá ligado? Sei Vai ter a ponta da telha É ali A ponta da telha é do meio É entre a telha e as duas madeiras no vertical ali Sim Mas a fechadura é na ponta da telha A telha é do meio Sim Tô legal da Biela Tô comendo de vim corvo Por isso que eu tô fazendo isso Não vai vim não Tô comendo de vim corvo agora fodeu Ele sabe onde é Não, mas cê consegue, cê consegue eu acho Só vai, só vai Já vai, já vai ser Cê esperando o que? Ai, 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 ai Perfeito, isso, perfeito Cê pega a prioridade Nice Nice Cê coloca Cê fica Cê fica Intent Cê fica Esprevo Cê fica Tava Pato Tava 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 Vamos lá. 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 Ah. Vamos lá. 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 Estou escondido aqui Não pode Iron Weal não Iron Weal, Iron Weal ta banido A gente na caixa d'água tava quanto? Aí tem? Não, não tava tudo isso A gente no Coffee Brine precisa vazar Aí tem gente na caixa d'água já Eu vou ver É, nem se morre os outros dois tem um gancho cada Parece um gancho do meio mesmo Será que eles estavam resetando essa luz? Talvez Você vejo um corvo sentando aqui Isso é fundo também É que salvaram na frente lá do salão e resetaram o insta Eles vão botar aqui Caralho, ponto body block numa partida só velho Não é Ha Tem um cara na caixa d'água Eu vou provar Cê não tem um cara para baixo E vai Tinha 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 Boa noite. Também é unbreakable 100% artista agora Eu acho melhor Vocês saber o que tem que fazer Do que eu soube